e fala galera tudo bem com vocês eu sou Roma e seja bem vindo a mais um vídeo do canal TV Bananho Oficial e galera estamos aqui no Sebe Mercadinho e você sabia que tem um carro esquecido aqui na cidade galera olha só tô aqui com guincho e tô indo buscar esse carro esquecido aqui na cidade estamos aqui no Sebe Mercadinhos e vamos ali agora encontrar você sabe qual é o carro que tá esquecido Olha só galera é isso aí a Kombi da entrega do Mercadinho do Sebe Sebe Mercadinho tá vendo galera estamos aqui vamos recuperar vamos tentar aqui ligar tá parado muito tempo aqui não tá pegando vamos ver agora de novo e pegou galera pegou e vamos que vamos vamos colocar no guincho e vamos levar para oficina para reformar essa Kombi galera e aí já deixa aí nos comentários colocar ela verde com a lista branca ou bota ela branca com as listas pede igual aqui um Mercadinho Sebe Mercadinhos deixa aí nos comentários e vamos que vamos colocar essa Kombi aqui no guincho e baixar aqui agora vamos jogar em cima e vamos reformar essa Kombi você sabia que tinha esse carro não esquecido esquecido na cidade galera esquecido na cidade galera deixa aí nos comentários se sim e se não vamos que vamos vamos aqui agora e agora levar a Kombi lá para oficina vamos reformar essa Kombi e vamos ver vamos ver como é que ficar vocês que vai decidir a cor e aí vejo com as listas branca ou a Kombi branca com as listas verde e aí dá aquela rebaixada deixa aquela Kombi customizada top e aí vocês decidem vamos que vamos vamos levar aqui ela e galera tá lembrando será que tem mais algum outro carro esquecido aqui na cidade e aí você sabe se tem mais algum deixa aí nos comentários também se tá gostando desse vídeo galera deixa o like se não foi inscrito se inscreve ativa o sininho para receber notificações e vamos ajudar o canal que tá crescendo estamos chegando aí a quase 300 inscritos já desde já agradeço a todos vocês e o que vamos vamos crescer esse canal e tv baianinho oficial se inscreve aí para ajudar o crescimento do canal comenta também vamos aqui agora descer e levar a Kombi lá para oficina para customizar